E aí galera, beleza? Então, como prometido, tá aí a parte 2 do vídeo. Caso você não assistiu a parte 1, eu vou deixar o link na descrição ou no final do vídeo. Então, eu vou falar um pouco do som antes de mostrar pra vocês. Eu não ergui muito, porque ainda tô com receio de erguer. Uma que os alto-falantes não estão amaciados e outra que eu tô com 220A de bateria pra tocar na banda 8000, que tá tocando eles. Então, falta terminar as instalações, comprar mais cabos e tudo. Como eu tô fazendo tudo do meu bolso mesmo, então tá bem devagarzinho. Vai demorar um pouquinho pra ficar totalmente pronto. A parte de voz também, eu tô só com a caixinha pra não ficar sem voz. Eu vou ter que trabalhar, fazer as portas dele. Mas isso aí com o tempo, devagarzinho. Mas eu vou mostrando pra vocês aí, que acho um material legal, pra você ir acompanhando aí como tá ficando pronto. Então, depois eu volto pra falar um pouco mais do vídeo pra não ficar cansativo. Então, curte aí como é que ficou o som. Eu tô curtindo. O que é isso? 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 O que é isso?